Aí, começando mais um vlog do canal. Tu vai girar só no que vai girar? Eu vou girar sozinha lá, tatuado. Vou te tirar girar. Ele falou que não me viu no baile ontem, Fábio. Quem não te viu no baile? Não, eu lembrei de você. Ele não te viu porque você tava ocupado. Começou. E aí, graças a Deus? Nada a declarar, gente. Nós estamos de intermediário aqui. Eu vou ficar aqui, pode gravar. Eu acho que agora eu mudei, agora eu mudei. Ah, agora eu. Então, agora eu. Agora eu. Na festa de aniversário, o espetáculo da pipoca. Pronto. E vocês pegaram, então morte. Todos. Todos. Aqui, a situação. Olha a situação. O clima tá tenso. O que acontece? Tentando escrever aqui. Não, mas o clima tá mais tenso ainda que eu fiquei sabendo que o Vini viajou pro Paraguai, né? O Vini viajou. Foi pro Paraguai. Abandonou a graça. A situação. Não, ela tá bem, ó. Tentando o saco. Ela toda feliz da vida. Nós tá aqui, nós tá aqui falando vídeo. Caramba, a graça tá mó triste e papo, mano. Aí nós vira a câmera e a graça tá calma. O Vini é mó chato. O Vini é mó chato. E o modelo também. Acha ela, ah, ah, mas eu gosto dela também. Todos nós somos felizes. Esse é a brisa da parada que vai ser as crianças que vão escutar. Eu queria ser uma música, tipo, uau. É uma casinha de criança. Eu mando até no violão. Tem que tomar cuidado pra vocês não contarem no final. Tá tirando o gato, mas o gato não morreu. Dona Chica, Cade, melhor o CC do velho que o gato deu. Ai, meu Deus. Miau. É pique-pipoca. A historinha, mano, é tipo, foda. Você fala o jeito de cada um. Eu já sei o jeito de cada um, mas você faz o roteirinho. Tipo, a cor é uma princesinha, sei lá. Não, mas eu sou o cara que todo mundo acha chato agora, né? Você é um maravilhoso, gostoso, poderoso. Não, pai, você é o Brad Pitt. É o Brad Pitt que fala. Você é o Brad Pitt brasileiro. Sim. Você é você, né, mãe? O modelo é o vilão. Por que é vilão? O modelo é vilão, o Felipe é vilão. Mas por que eu sou vilão, Jorge? Não fala assim. Porque você é... Você é... Eu sou um cara trabalhador. Que apoia a chantagem dele. Eu sou pai solteiro, mano. Você é pai solteiro. Vive com o filho na praça. Não cuidar bem do filho. Meu Deus. Ele fica o dia inteiro na rua, então ele é um mau pai. Porra, meu Deus. Agora pro pessoal. Tá na hora de pagar babá. Tá difícil a grana. Não, não tá não. Ele tava em turnê, o modelo. E outro dia o filho tava em turnê também. É, então... Por que que pediu ele na rua? Jogado. Nossa, é verdade? Jogado. É o pai. Atrás da mãe dele. O pai não precisa que depois o meu advogado liga lá pra sua acessibilidade. Por que você não tá atrás da mãe dele? Porque, ó. Ó, fi, ó. É, porque hoje em dia nós trabalha assim, né, mano? Nós trabalha com direito... Ó, não vou mostrar a autoescola porque os caras não querem patrocinar a habilitação. Então eu vou ficar divulgando a autoescola. Eu já tiro a... Eu já tiro a... Eu já falo pra galera. Eu já tiro a habilitação. Eu já falo aí, Grácia. Eu já tiro a habilitação. Não, comédia, né? Não, já fiz a habilitação. Ela tava na balada ontem e já falou, não, Grácia. Quê? Vai por que você não foi? Porque não, eu tava cansada. Acha só ir... Você não gosta de balada ontem? Não, né? Não tem mais o perfil. É, não tem mais o perfil. Imagina o perfil de quem foi pra balada ontem. Tá aí, ó, que moto. Oxe, mãe, a gente se viu lá. E cadê o vídeo? E aí, mano? E aí? Hoje tá um clima chato, né, mano? O clima tá tenso, né? Ressaca, aniversário, né? É, mano. Aí, ó, os caras que fomem. O filho chegando. Caraca, é essa daí? Hã? Oi. Que jogadinha foi essa? De milhões. E aí, Jô? E aí? Aí, que o frigador tá falando boa tarde. Tá bem? Tá bem? Mãe, eu não estava... Eu não estava... E aí? Chegou o Brian, o que você achou? Ele não vai ficar bravo se eu sentar aqui, não, né? Nada a declarar. Você vai ficar bravo se eu sentar aqui, não, né? Do seu lado agora. Você vai ver o soco do rugal que ele vai sentar. Você acha? Eu quero... E se ele chegar, que eu estiver aqui em Pernagrado conversando assim, você acha que ele puxou aqui? Eu acho que vai rolar uma resenha. Uma resenha? Rodela Panha de Clark Clancy. Nossa! De Clark Clancy. Rodela Panha de Super Homem. E que é Super Homem? Ele parece o Clark. Ele parece o Clark. O Clark Clancy. Eu devo ter perdido alguns episódios, então. Ontem, você perdeu muitos episódios. Ah, não foi. Eu te filmo uma correria. Eu falo pra você, meu. Não foi que eu não ia passar no McDonald's. Eu ganhei a roupa do McDonald's. Como é que você ganhou a roupa? Você ganhou aquela batata. Segue. Rafa pra cima, rafa pro lado. Caralho, você comeu a batata na roupa, rapaz? Lógico, e mandei colocar bastante cheddar. Muito cheddar. Isso me pediu. E eu comi tanto que hoje de manhã deu até dor de barriga. Ai, caramba. Mas o que aconteceu com o cara acha? Ela tá bem. Bem. Bem mal. Nossa, desculpa aí. Você vê ele defendendo ela, não é pra passar isso. Ai, que lindo, né? O amor é assim, gente. O amor é cega, né? Ô, Grazi, pai. Fala isso pra você. Se eu fiz o que não, foi eu que falei. Foi a Grazi. Eu nem abri minha ponta. Nossa, o nome desse vídeo vai ser o amor é cega. O amor é cega, foda. Graças, torçando. É o amor. Nossa, o que eu savo, você fica lindo. E veja o caminho. Olha os beijinhos na testa. Ai, que lindo. Aí ele toma água pra recuperar a energia. Ah, muito lindo. Casal do ano, né? Eu só tenho que paparazzi aqui, ó. Já pega, já... Olha lá, tirando a espinha dele. Casal, mãe. É que quando chega um nível do amor que fica assim, né? Que idiota, né, Grazi? É. Começa o cardíaco, tirando a espinha. Faça o teste. Aí, ó. A Pro quer quebrar a lupa. Então, peraí, eu vou gravar vocês. A Pro é muito terrível. Você só quer quebrar a lupa, Pro? Vai, Vitorão. Vai se conseguir ir. Pronto. Mano do céu. Você sabe de tudo. Vai lá. Vai trabalhar, vai junto. Ó, Pro! Vamos gravar com o Vini, vê? Vai levantar aí sozinho, hein? Vini. Vini. Deixa, deixa. Eu quero enxergar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Deixa, deixa. Deixa. Bem feito, não para, quieto. Ah! Vem cá, não, Boteiro. Você vai apanhar. Vai me bater? Você vai bater? Minha perninha tem ferro. Você vai bater na minha perninha? Pode soltar ela, solta pra ver se ela vai vir Ela não vai, ela sabe que o modelo é legal Você vai chutar o pé? Você vai chutar o pé então Não pode deixar Deixa esse tourinho vim me morder Eu vou morder Eu vou soltar ela agora Ela soltou, ela foi embora, nem liga mais pra mim A flor é como, ela atrapalha, ela não quer nem saber Ela é protagonista né Paz, ela pode, ela é protagonista Imagino quando ela estiver na cidade, ela vê esse vídeo dela terrível Ela vê o vlog do modelo Se vendo né Eu não tenho um vídeo meu antigo Eu acho que na época minha mãe não tinha celular Já vou pô, vitorioso quando eu era pequeno Viu uma moção do amor que me dividiu com o irmão e se revolta até hoje Vambora Mas é isso aí mano, a realidade é enorme né velho Agora ele é louco família Só quem é do gueto vai entender O bagulho que você pensa aqui não, mas ela ainda não sabe né Todo mundo tem uma gestão né Não, o passado é triste Você tinha celular Jorce? Ah, eu tive o primeiro que era aquele azulzinho Azulzinho do lado, do lado não Que era fluorescente, o azulzinho Nokia É, nossa Joguinho da cobrinha É, joguinho da cobrinha Esse eu não tive, mas eu pegava escondido de alguém lá na casa Que sempre aparecia Antes um pouco minha mãe tinha um tijolo enorme Assim, cabrinha, aqueles Motorola Eu não lembro, eu não sou dessa época Eu levo com o primeiro celular dentro de casa Meu pai que comprou pra minha mãe Foi na época da Copa do Mundo Acho que foi em 2006 Ah, precisa ser tão grande assim Por que por aqui? É, dividi É, já viu que aguentava o roteiro Vai sair, Flo, terrível Enquanto você ficar grande Você vai ver esses vídeos aqui Você vai lembrar de como você era mal criado Entendeu? Demorou? Ou você vai lá pra minha casa? Nossa senhora